Música Antes de iniciarmos nosso curso, vamos fazer uma pequena introdução para que vocês me conheçam como instrutor e também para saber dos objetivos desse curso. O meu nome é Gustavo Monastério, eu pratico off-road desde que tirei a carteira de motorista e hoje eu sou navegador da categoria Turismo. Como vocês podem ver, já ganhei alguns troféus e disputo alguns campeonatos. Já disputei provas do Cearense de Rally, já que eu moro aqui em Fortaleza. Disputei provas também do Mitsubishi Motorsports. Disputei provas também da Copa Troller. E ultimamente eu disputei o último campeonato 2015 do CIO Ceará, que é um dos maiores ralys de regularidade, se não o maior do Brasil. Foi uma experiência muito interessante. Como vocês podem ver, já frequentei vários pódios e acredito que vocês assistindo esse curso vão dar o primeiro passo para estar em outros pódios vocês também. Os objetivos do nosso curso são primeiro conhecer a fundo o que é o rali de regularidade. Obviamente esse curso é para principiantes, então serão dadas as instruções básicas para participar do rali de regularidade. Você vai aprender também a interpretar os elementos das planilhas de navegação, que são a base do rali de regularidade. Com elas é que você vai poder orientar o piloto e manter-se no tempo para poder tirar uma boa colocação. Você também vai conhecer os equipamentos básicos para navegação. Lembre-se que isso aqui é uma turma de iniciantes, então serão mostrados equipamentos básicos. Existem equipamentos bem mais sofisticados que não estão no escopo desse curso. Você também vai aprender como é a pontuação e a apuração de um rali de regularidade. E vai conhecer algumas dicas para um melhor desempenho quando você começar nesse universo do rali de regularidade. Então, muito bem-vindo ao nosso rali de regularidade e vamos ao nosso curso.